Tem um montão de internauta pra você, vou dar uma rodadinha rápida. Ramon, sou grande fã da Marjorie e acompanho o seu trabalho desde Malhação. Gostaria muito que você perguntasse a ela o significado da tatuagem que ela tem no braço. Fiquei curioso, parabéns pelo programa, grande abraço. O Ramon tá curioso. O araqueto, o araqueto quando toca. Ah, é o araqueto, o araqueto quando toca? Que nem o Kisada, é aquela história do Kisada. Olha, Micaela de Souza Tosta diz o seguinte, Adoro o seu programa, não acreditei quando vi a Marjorie, que a Marjorie estava aí do seu lado. Sou apaixonada pelo trabalho dela, mesmo ela fazendo papel de mar em Malhação, eu gostava. E me apaixonei mais ainda quando ela fez Caminho das Índias, quando ela chorava. Eu chorava junto, o amor dele, dela e do Bruno Galhaço, né? Era perfeito. Roda um pouquinho aí de Caminho das Índias, gente, pra gente lembrar a Tônia. O mar tá um pouquinho brava, né? Muito. Eu fiquei pensando nas coisas lá da faculdade. Pra um trabalho que eu tinha que fazer lá da faculdade, e aí eu esqueci o tempo. Acho que eu tenho que ir embora. Acho melhor a gente ir embora. É, é, é. Eu tenho que estudar. Eu vou falar isso também. Recém-afogada, né? Afogada. Eu tenho que estudar também. Vamos? Vamos. É, realmente era muito bonitinho o amor dos dois, a luta dela, né? Era uma coisa que a gente não vê hoje em dia. Não, e ele veio aqui ao estúdio e logo que tava começando a fazer esse papel, falou muito da preparação pra viver, né? Uma pessoa com esquizofrenia. E você também mergulhou nesse universo, pesquisou bastante, né? Fizemos, fizemos todos uma pesquisa muito grande. O Marquinhos teve muito cuidado com isso, com relação a... De todas as áreas, da Índia e do Núcleo Brasil, entre outros, tava o tema da esquizofrenia. A gente fez laboratório, frequentamos algumas clínicas, a gente teve orientação de diversos de psicólogos, pesquisamos, entrevistamos e convivemos com... Parentes também, né? Com parentes, com pessoas que estão relacionadas aos doentes e com os próprios, assim. E é uma novela que teve um retorno absurdo, né? Caminho das Índias. Foi premiada, né? Ganhou um Emmy. Foi, é. E realmente foi uma trama incrível, né? Foi um personagem que... E um assunto que foi... Que eu não me lembro ter sido abordado, assim, da... Acho que foi a primeira vez. Esquizofrenia, assim, eu acho que foi a primeira vez. Foi um serviço aí da Glória Pérez também, né? E foi que é tão importante. Acho que depois disso, teve uma facilidade muito maior de se identificar os sintomas, de saber como se procura o tratamento, como lidar com o distúrbio. Teve um caso parecido quando você fez páginas da vida? Também tinha a questão do alcoolismo, né? Você era filha de uma pessoa com esse problema e você disse que até na sua própria casa, sua mãe tinha um caso parecido, de um parente também, né? Era o meu avô. Seu avô tinha esse problema. Porque minha mãe tinha uns 15 anos, assim, era um paralelo com a idade e com a própria história da Marina e do pai. Então, ela contava... O seu laboratório foi em casa, com a sua guarda, né? Ela me contava diversas histórias que ela vivia, assim, com o meu pai. Com o pai dela. E eles devem ter sofrido, eles devem ter chorado, devem ter tomado um pó. Mas seguiram a vida. Você parou, não temos. E é aquilo, né? Às vezes o parente, né, tem uma... É aquela relação de amor e ódio. Às vezes me dá raiva, né? Aí é um conflito muito grande. Exatamente. Nem essa maneira de ficar perto, como foi no caso do alcoolismo, de o tempo inteiro passar a mão na cabeça... É a melhor saída. É a melhor saída. Vamos lembrar, então, a duas caras agora que você... Porque me cobram muito, né? Tudo bem, ela vai cantar, mas não deixa de mostrar. Mostrar as duas caras. Você era a protagonista. Nossa, como eu torcia por... Maria Paula, né? Maria Paula. Malvado do Dalton Vig. Ah, mas ela também foi cruel. Obrigativa. Obrigativa até o final. Último capítulo. Que não é... Aliás, a novela inteira tinha esse contraste, né? Que não eram só bonzinhos ou só ruins. Eles se mesclavam muito. Ela fez um trotezinho com ele no final, né? Sim, sim. Vamos ver um pouquinho aí. Vamos lá. Agora você não tem mais onde morar. E todas aquelas coisas... Mas esse troteiro que está acontecendo algum engano... Não tem todo, Maria Paula, acorda! Tudo o que está acontecendo aqui está bem claro. Agora trata de correr atrás do prejuízo enquanto é tempo. Aquele sujeito que você passou é um bandido. Ele te deu foi um gol. Que desespero, né? Adalberto! Tipo, fui enganada. É aquela caída de ficha mais difícil que existe. É, né? Vou pedir para você cantar mais uma para a gente. Que saz. Bona Majestiana, eles falam de novela, canta. É, 2001, né? 2001 de verdade. Sempre que te pregunto Que quando, como e onde Tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias Quizás, e eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Até quando, até quando Assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás Quizás, quizás Tipo, quizás